Nós brasileiros adoramos um cafezinho, mas o que é melhor, expresso ou de coador? A tradição ainda pesa, só que é cada vez maior o fã-clube de um bom expresso. É, o número de cafeteiras desse tipo já bate na casa de um milhão. Veja na reportagem de Rodrigo Viana na nova série do Jornal da Record. Vai um cafezinho? Água bem quente. Primeiro ela escalda o coador, que logo recebe a quantidade exata de pó. Do fogão começa a vir aquele cheirinho gostoso. Nessa casa, cafezinho tem que ser no coador de pano, quase igual ao que Dona Francisca tomava ainda pequena na casa dos pais, no interior do Rio Grande do Norte. Ela botava para secar, né? Depois cascava e colocava para torrar com açúcar. Quando dava o ponto, que você espalhava numa pedra, ele estava bem duro, aí pilava. Morando em São Paulo desde os anos 60, ela hoje ganha a vida como esteticista. O cafezinho feito à moda antiga é especialidade da casa. Vamos ver se ficou bom, né, Rodrigo? Vamos ver, eu tenho certeza que ficou, o cheirinho está bom. Ela apronta a bandeja, do jeitinho que gosta de servir os amigos. O café vem no bule de ágata, muito comum no Nordeste. Muita gente associa o cafezinho com a cultura dos mineiros no interior, às vezes, né? Mas o pessoal do Nordeste faz o cafezinho, que também é uma delícia, e tem essa diferença, né? Olha como é que ela adoça o café. É rapadura. Essa rapadura era, na maioria das vezes, também era feita em casa. O cafezinho para ela não é só uma bebida, é quase um ritual. O aroma do café é muito agradável para mim. É por isso que, fora de casa, dona Francisca não vê muita graça em tomar café expresso, ou café de máquina, como dizem os mais antigos. Quando eu saio, assim, tem que tomar alguma coisa, é sempre um chá ou um suco. A maior parte dos brasileiros ainda segue essa receita de dona Francisca. Mas a indústria do café também registra uma nova tendência no mercado. O café expresso ganha terreno. Mistura de arte e ciência, que atrai profissionais e apaixonados pelo café. O Brasil é o maior produtor mundial de café. São quase 50 milhões de sacas por ano. O país é também o segundo mercado consumidor, atrás apenas dos Estados Unidos. A estimativa é de que 300 mil propriedades, entre fazendas e pequenos sítios, vivam dessa cultura. O interior de Minas Gerais concentra a maior parte da produção, mas tem cafezal também no meio da cidade grande. A imagem é curiosa, 1.600 pés de café dentro de São Paulo. E não é na periferia, não. Nós estamos a meio caminho entre a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera. Essa plantação fica no Instituto Biológico, que foi criado há quase 90 anos, justamente para combater as pragas que atacavam a lavoura. Hoje a pesquisa continua para criar um café cada vez mais forte no mercado, que é cada vez mais sofisticado. Se a dona Francisca tem os segredos no coador de pano, o Alisson tem outros. Ele é um barista, profissional cada vez mais valorizado. Ajuda a treinar outros. Não vou deixar também encher muito a xícara, para poder manter sempre um café bem mais encorpado. No Museu do Café, em Santos, ele forma mais uma turma. A regra básica, e que muita gente não cumpre em bares e padarias, é manter a limpeza do recipiente, onde se coloca o pó que vai para a máquina. Porque a partir do momento que eu não faço bem essa limpeza, fica resíduo aqui, internamente. Então com isso eu vou estar juntando tanto o pó velho, quanto com o pó novo. Mói na hora, então ele tem dois minutos para poder ser utilizado. Caso não seja utilizado, ele vai ser oxidado. Isso é muito ruim ao café express. Esse é o beabá do barista. Mas há muitas variações. É isso que o Santiago começa a aprender. Ele vai morar na Europa, e acha que pode conseguir bom emprego como barista? Eu aprendi a fazer várias bebidas na base de café, como café latte, moca, cappuccino. Eu vou chegar na Irlanda abafando, é essa a ideia, né? A Rosemary quer abafar aqui no Brasil mesmo. Sonha em abrir uma cafeteria em Belo Horizonte. A família é do sul de Minas, onde se produz bom café. O mineiro tem uma ligação, um cafezinho, né? Sim, muito. Uma broinha, um pãozinho de queijo. Quem que não gosta? Você é boa no café com coador ou no café expresso? Um pouco de cada. O expresso, eu diria que eu estou, como aluna agora, introduzindo isso como hábito. No curso, o Alisson ensina que o cafezinho pode ser muito mais do que aroma, textura e sabor. É poder você, assim, exercer esse serviço e fazer com tanta excelência. Desenhos como esse são só para os profissionais. Mas muita gente já leva para casa o hábito do café expresso. O número de brasileiros que compram máquinas como essa aumenta 20% ao ano. Virou uma paixão, quase um hobby, descobrir novos sabores e novos cheiros que vêm em cápsulas. Algumas pessoas não se contentam com uma só. Na cozinha, Alexandre tem uma espécie de exposição das cafeteiras. Essas duas, que usam coador de papel, ele já aposentou. As italianas tradicionais ainda estão em uso. Mas a atração da casa são essas aqui, mais novas, que usam cápsulas para o café expresso. Essas cápsulas não custam barato, mas há muita opção no mercado. Não é que barateou, é que eles vendem pacotes menores e aí sai mais barato no geral. O dia agora, para ele e a mulher, começa sempre assim. É mais fácil, é mais prático. Você coloca a cápsula na máquina e em menos de um minuto está pronto o café. E depois o casal segue tomando cafezinho o dia todo. Alexandre gosta das novidades, mas admite que café para ele nem precisa ser muito sofisticado. Café é bom de qualquer jeito. Até quando o café é ruim, é bom. Mas se for um café bem tirado, o brasileiro agradece. Na máquina importada, no velho coador de pano, o cafezinho não sai da mesa. Pode ser tradição, passada de pai para filho. Ou profissão, exercida com técnica e muito orgulho. Pintinho. Pintinho.